Mais uma análise de temas, se você está gostando dessa série de vídeos em que eu analiso temas, faltando pouco tempo para o Enem, talvez spoilers de temas, talvez minhas apostas, oh meu Deus. O importante é que você entenda que um tema serve para que você treine o seu modelo de texto, para que você veja a aplicação do seu modelo naquele tema e que você esteja preparado para todo e qualquer tema. Já deixa o seu like aqui, seu comentário, inscreva-se no canal, manda esse vídeo para os amigos e vamos lá. Olha só, os danos provocados pelo machismo na vida dos homens. De roxinho aqui, olha, eu marquei o tema, é o nosso assunto central, machismo na vida dos homens. De amarelo aqui, eu marquei o recorte. Então você vai falar sobre os danos provocados na vida dos homens. Esse é o foco, tá? Os danos provocados para os homens em relação ao machismo. Nossa tese aqui eu separei irracionalidade e má influência midiática. Irracionalidade você vai colocar no seu desenvolvimento 1 e má influência midiática você vai trabalhar no seu desenvolvimento 2. Mas esses dois argumentos precisam ser citados na sua introdução, tá? Então você vai falar, por exemplo, que o machismo é causado tanto pela irracionalidade quanto pela má influência midiática e esses danos eles provocam, não, e esse machismo ele provoca danos terríveis à vida dos homens, tá? Então você pode mobilizar a frase temática dessa forma lá dentro do seu texto. No seu desenvolvimento então, puxando para a Hannah Arendt, o que é essa irracionalidade? As pessoas elas não refletem, elas normalizaram diversos males ao redor delas. E a Hannah Arendt ela trabalha sobre isso na tese dela da banalidade do mal. Vale muito a pena você dar uma lida nisso também e eu gosto muito desse repertório holístico, desse argumento holístico de milhões, muitos dos meus alunos utilizam esse argumento e cada um deles usa de uma forma diferente. Por quê? Porque o modelo ali, ele é trabalhado de uma maneira única, né? Lá dentro do curso, por exemplo, a gente tem 7 opções de introdução, 7 opções de desenvolvimento, 7 opções de conclusão. Então a Maria nunca vai ter o texto igual ao do José, que nunca vai ter o texto igual ao do João, nem do Pedro, enfim. São mais, fazendo uma análise combinatória, tem mais de 2 mil opções de formação de texto. E olha só, no seu desenvolvimento 1, então você vai falar, por exemplo, que a sociedade ela não reflete sobre os malefícios do machismo para a vida dos cidadãos, inclusive dos homens. Haja vista a mentalidade, você pode colocar retrógrada, patriarcal, machista, sexista, que é enraizada na nossa sociedade. E quais que são os danos? Quais são as consequências geradas para a vida dos homens? Isso eu vou deixar com você, tá? Isso eu vou colocar no fim do seu desenvolvimento 1, quais são esses danos gerados para a vida dos homens. No seu projeto de texto, eu deixei aqui um espaço, anota isso aqui antes de aplicar ao seu texto, para que você veja o seu texto como um todo. Eu gravei um curso gratuito analisando a redação da minha aluna que tirou mil no Enem 2021. Tanto para você que tem dificuldade em redação, quanto para você que quer lapidar pequenos detalhes. Eu deixei o link aqui embaixo, tá? Seu desenvolvimento 2, você pode falar sobre a influência da mídia. A mídia, ela perpetua e ela cria estereótipos, ela normaliza esses estereótipos. Por meio de que, Bela? Filmes, séries, documentários. Sabendo que também esse argumento é holístico, mas esse documentário não. Esse documentário é específico sobre esse tema. Para quem gosta muito de série, filme, documentário, eu gosto sempre de incentivar, até porque tira vocês de um senso comum ali, tira vocês da caixinha. Esse documentário é muito interessante, principalmente para homens. E depois vocês me contem aqui nos comentários, se vocês homens já viveram ou já ouviram algum amigo, viram algum parente, vivenciando algumas dessas situações que são retratadas no documentário. Esse documentário traduzido se chama A Máscara em que você vive. Frases, por exemplo, para de chorar, se é homem, engrossa voz, homem não chora, você precisa ser homem, estufa o peito, seja grosso, casca dura, etc. A gente tem uma formação aí de um tanto de brucutu, de homem grosso, que trata mal os parentes, trata mal as pessoas. E às vezes eles não são necessariamente isso, e isso foi imposto e normalizado para eles por meio também da mídia, de séries, músicas, documentários, novelas. Eles viram esses estereótipos, eles normalizaram isso. E aí quais são os danos disso para a vida desses caras, para a vida das pessoas que cercam esses caras? Você pode falar também do aumento de divórcios e de problemas familiares, de agressões. Porque se esse cara normalizou esse tipo de conteúdo, provavelmente vai ser muito difícil viver com ele. Provavelmente ele é um cara grosso, estúpido, que trata mal as pessoas ao redor deles. Então esses danos vão ser gerados tanto às pessoas que circundam esses homens, mas para eles também, porque eles vão ter uma vida muito difícil. Ninguém vai aturar a viver com esses caras, eles vão ter muita dificuldade para relacionamento, em casamento, vida com os filhos, trabalho, enfim. Você dá uma dica de milhões. No seu desenvolvimento 1, você pode falar dos danos em relação a macro, aqui você está falando que é a sociedade, que é as pessoas, então plano macro. E no desenvolvimento 1, você pode falar no plano micro, a consequência para o cara, para o homem. Então desenvolvimento 1, macro. Desenvolvimento 2, micro. Escreve essa redação, monta seu projeto de texto, manda para a correção e tamo junto.